Olá, estamos aqui para mais um programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria TV Alerj e a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional. Eu sou o Carlos Nicodemos, coordenador da comissão e trago aqui a cada 15 dias um tema internacional que diz respeito e afeta os interesses de todos nós cariocas e fluminenses no estado pensando o mundo a partir da nossa comissão. E hoje nós vamos debater o dia internacional do consumidor, exatamente esse sujeito que ganhou notoridade aí na modernidade, na sociedade, na democracia, assim nós podemos dizer. Para isso nós convidamos aqui o doutor Ricardo Monteiro, que é membro da comissão de direito do consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Também temos aqui ao meu lado o doutor Plínio Lacerda, que é o coordenador jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, que é presidida pelo deputado Fábio Silva do Partido União Brasil. Bom, vamos lá, vamos ao nosso tema, vamos àquilo que nos interessa, o direito do consumidor. Vou começar aqui com o doutor Ricardo, meu colega da OAB, trazendo a importância dessa data, que foi instituído pela ONU em 1973, trazendo a necessidade de uma mobilização a respeito dessa temática. Vou começar com esse tema, doutor Ricardo, a importância da mobilização cultural do direito do consumidor para reafirmar essa lei tão importante. Sim, primeiro eu quero agradecer o convite, em nome da comissão, do nosso presidente Tarcísio, em nome da OAB, e dizer que antes mesmo dessa instituição da ONU, houve um discurso em 1962, do presidente John Kennedy, nos Estados Unidos, que já começou a citar o direito do consumidor. E foi a partir, então, desse discurso que começou a, a sociedade começou a se mobilizar para poder entender melhor os direitos, direito à informação, direito à segurança, direito de ser ouvido. E aí, obviamente, na sequência vieram os acontecimentos. Aqui no Brasil, antes mesmo da Constituição Federal, já começaram a surgir entidades de defesa do consumidor, entidades em Porto Alegre, entidades em Curitiba, em São Paulo, que hoje é a Fundação Procon, em 1976 foi criada uma entidade de defesa do consumidor. Então, historicamente, essa data é muito importante. Na Constituição Federal, já houve menção expressa ao direito do consumidor e, dois anos depois da Constituição, em 1990, criou-se o Código de Defesa do Consumidor, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É uma data importante. Hoje, para o comércio, é uma data de muita relevância. Se eu não me engano, ela só perde para a Black Friday, que é um evento que veio dos Estados Unidos e hoje ele se institucionalizou aqui, mas que, de fato, o comércio acaba tirando proveito. Os consumidores, de uma certa forma, também por conta de promoções, mas, obviamente, que todo o cuidado que cerca todas essas ações têm que ser observadas. Muito bem, doutor Ricardo, assim, interessantíssimo esse arcabouço histórico, normativo, nacional e internacional, e que traz essa data como a data internacional do direito do consumidor. E agora, vou passar aqui para o doutor Plínio Lacerda, que representa esta casa, a LERG, a Casa da Cidadania, trazendo essa reflexão importante. Essa data, dia 15, 15 de março, significado dela como uma mobilização da sociedade para esse tema. Carlos, também quero agradecer aqui a honra do convite. Eu costumo dizer que sou um privilegiado, porque durante 30 anos eu fui promotor de justiça e trabalhei só como consumidor. Aposentei e aí o deputado Fábio Silva me convida para essa honrosa missão de coordenar uma Comissão de Defesa do Consumidor, a coordenação jurídica. E isso eu falo porque o consumidor, ele adquire um status de garantia constitucional. Então, de tal sorte que qualquer norma que venha violar o Código Consumidor estará violando a nossa própria Constituição Federal. E este motivo da comemoração do nosso dia, o nosso dia do consumidor, ele se deve para as conquistas que os consumidores conseguiram. Então, hoje o consumidor está mais atento, hoje o consumidor reclama, hoje o consumidor verifica a validade dos produtos que são adquiridos nos supermercados, isso tudo por causa da informação. Então, esse caso, muito bem, lembrou o nosso colega aqui da UAB, que se deve a um grande marco, como o John Kennedy destacou naqueles quatro direitos básicos que hoje temos ele em casa no nosso Código Consumidor. Então, eu digo que esse nosso dia, nós devemos sempre comemorar os avanços. E há alguns casos em que nós chamamos até de um pêndulo, de um direito de movimento pendular, porque tem hora que temos, assim, verdadeiras conquistas e ora as interpretações que os tribunais fazem do direito do consumidor dão-nos entendimento que é um retrocesso. Mas, na maioria das vezes, principalmente agora com a análise do superendividamento, estamos agora em mais uma vantagem para que possamos comemorar o nosso dia, nós entendemos que o consumidor hoje está em voga, o consumidor é informado, e principalmente na nossa sociedade em rede, né? Que isso é um direito básico do nosso direito do consumidor. Muito bem, assim, informações históricas, legais, e que são fundamentais para nós entendermos essa relação, que é um desafio, inclusive, da modernidade. Nós sabemos, e se debate, inclusive, no nosso campo, no campo do direito, que o Código de Defesa do Consumidor é considerado, na década de 90, uma das mais importantes leis de afirmação da cidadania e nesse processo de redemocratização do Brasil. Eu acho que é muito significativo aquilo que o doutor Plínio traz, porque a relação de consumo, ela acabou se equilibrando de alguma maneira. e a gente vai falar sobre esses aspectos aqui. Queria voltar aqui com o doutor Ricardo, trazendo aí o outro lado da questão, porque o doutor Plínio até menciona isso, esse outro lado é, no momento em que se mobiliza, se chama a sociedade, se traz a sociedade para o debate a respeito da relação de consumo, há um estímulo. E esse estímulo acaba gerando, às vezes, consumos inadequados. Então, eu queria trazer isso, esse equilíbrio e essa relação de consumo. Como é que ela se dá hoje e quais são as principais preocupações que o consumidor tem que ter? É, o primeiro ponto é o consumidor não pode ter aquele consumo desenfreado, né? Porque as campanhas de marketing dos fornecedores, dos prestadores de serviço, elas são gigantes, porque o consumo em si é interessante para o comércio. Só que, principalmente em épocas marcantes como essa, como o Dia Internacional do Consumidor, a Black Friday, o consumidor tem que ter a atenção redobrada. Evitar, você tem que saber o que você quer comprar, acompanhar historicamente o valor daquela mercadoria, porque para evitar aquelas pegadinhas, você aumenta um preço para depois dizer que está dando desconto, que é metade do dobro, né? Então, isso é importante. Procurar sites confiáveis, hoje em dia você tem mecanismos de regulação, existem sites, inclusive, especializados em avaliar o prestador de serviço, avaliar aquele vendedor. E se, eventualmente, alguma daquelas coisas não der certo, você pode se utilizar das redes sociais. Existem órgãos de proteção ao consumidor muito eficazes. E os próprios sites, hoje em dia tem uma plataforma chamada consumidor.gov do governo federal, e ela é muito eficiente. Eu mesmo me faço valer muito, antes mesmo de ajuizar uma ação, eu procuro sempre esgotar as esferas administrativas de solução daquele problema. Assim, eu não quero ajuizar uma ação, eu quero resolver o meu problema. Então, eu me valo do consumidor.gov, o reclame aqui também é um site muito importante, e que, por incrível que pareça, as empresas sérias, elas se preocupam com as suas reputações nesses sites. Então, 90% das demandas você consegue resolver dessa forma, fazendo a reclamação e esperando um retorno do prestador de serviço ou do vendedor. Bom, eu vou trazer essa questão aqui para o Dr. Plini, porque essa casa, a Alerj, ela recebe cotidianamente questões que são trazidas pela sociedade, que é esse outro lado. Mobiliza-se para uma data que tem que ser lembrada, reafirmada, mas também acaba se estimulando o consumo. E aí, quais são os principais desafios e hoje colocados para o consumidor na sua relação ali, junto ao comércio, junto à prestação de serviços e tudo mais? O Dr. Ricardo colocou aqui muito bem. A oferta é algo que atrai muito o consumidor, o marketplace e toda essa esfera hoje ligada. Estamos interligados. O Manuel Castel fala da sociedade em rede. Hoje nós vivemos em rede. E, nesse sentido, existem algumas ciladas. Que o fornecedor acaba sob o manto de um contrato. Eu agora me recebi uma reclamação de consumidor que viu no site lá um aluguel e ele fez o contrato, estava dentro das suas possibilidades. E aí, quando fez, mas ele é obrigado, então, a tirar o boleto através do aplicativo. Mas o aplicativo tem que pagar R$ 140 por mês. E ele fala, mas isso aqui eu não contratei, eu contratei o aluguel. Então, esses são talvez os desafios do consumidor, em que ele se vê totalmente ali preso, porque ele acabou fazendo um contrato de locação e o contrato foi dentro de um aplicativo que, a princípio, estaria, mas não foi informado que ele teria a obrigatoriedade, durante 30 meses, de pagar R$ 140. E eu vejo isso, até se fala muito na teoria dos contratos, que hoje nós temos esse contrato, a internet das coisas, o e-comércio, tudo mais. O consumidor não está preparado. Ele não esteve preparado. Então, aqui na Alergia, por exemplo, além desse excelente site do consultor.gov, mas o que nós temos aqui, para ter um exemplo, em 2023, tivemos 890 reclamações só envolvendo uma concessionária de um serviço público. E muitas das vezes, as pessoas que procuram aqui, no caso da Alergia, são muito da classe CDI. Elas não estão preparadas para ter aplicativos, não estão... Só um exemplo, o metrô, outro dia, nós convidamos para fazer uma reunião, porque hoje tudo é automatizado. Hoje você quer pagar em dinheiro, não tem um guichê para a pessoa receber, mas tudo tem aplicativo, você tem o cartão. Mas pessoas, principalmente vulneráveis a essas tecnologias, elas procuram aqui, então, a comissão para fazer essa interlocução. Um exemplo, sempre que eu dou, é de um conciliador que me participou, uma reclamação, é de uma senhora que comprou uma TV, não foi consultado com uma TV, imediatamente o fornecedor fala, não tem problema, pode devolver a TV. E estamos aqui, o voucher. O vale postal, se ela devolve, sem ônus nenhum. Só que essa pessoa mora no interior, mora sozinha, é paraplégica. E ela não tem como levar a TV até os correios. E aí surge, então, a comissão para intermediar, para ouvir, ainda precisamos, e que o fornecedor ouça o consumidor. Porque esse foi um grande direito assegurado pelo consumidor, direito de ser ouvido. Bom, muito importante isso. A gente vai aqui encaminhando para a grande reta do primeiro bloco, mas trazendo ainda uma discussão que é importante, e vamos tentar, assim, de uma maneira objetiva, né? Pensar, esse equilíbrio da correlação de forças entre aquele que presta o serviço, aquele que oferece o produto e o consumidor. Que, inclusive, há uma inovação que foi instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Eu queria começar aqui com o Dr. Ricardo, trazendo esse elemento, esse instituto que foi trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Por quê? Justamente porque o consumidor é a parte mais vulnerável daquela relação de consumo. E, além dos vulneráveis, existem os hipervulneráveis, que, como o Dr. Plínio citou aqui, idosos, pessoas com um grau de instrução menor. Então, esse equilíbrio, ele precisa ser atingido por conta da inversão do ônus da prova, por conta da vulnerabilidade, da hipossuficiência, hipossuficiência jurídica, hipossuficiência técnica. Enfim, o consumidor, aquele contrato, que, às vezes, quanto mais informação você inclui num contrato, o excesso de informação pode desinformar. Então, eu penso que as relações de consumo têm que ser mais equilibradas. Eu acredito que, muito embora o Código de Defesa do Consumidor tenha sido inovador, aliás, a nível de legislação internacional, ele é um dos mais avançados, eu tenho que citar isso, ele é de 1990, vai completar 35 anos, mas ele é um dos mais avançados e acho que a gente ainda tem que conquistar muita coisa ainda, as questões do judiciário em si, as indenizações, eu acredito, penso que elas ainda são muito menores do que deveriam ser, porque muitos prestadores de serviço, muitos vendedores acabam se valendo do direito de lesar o consumidor porque as indenizações não doem efetivamente no bolso. Então, eu leso mil consumidores e cinco vão ajuizar uma ação ou vão procurar o judiciário. Talvez possa ser compensatório, possa ser melhor, eu lesar do que efetivamente. Então, alguns prestadores de serviço, alguns vendedores ainda se valem dessa regra, muito embora as coisas estejam mudando e esse equilíbrio está sendo alcançado. Bom, eu vou voltar com esse tema no segundo bloco, porque ele é muito importante. A inversão do ônibus da prova foi um instituto pensado na democratização da relação de consumo, de dar aí uma paridade de armas, vamos dizer assim, na relação de consumo. Eu quero lhe ouvir sobre isso, doutor Plínio, mas a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco. Nós estamos tratando do Dia Internacional do Consumidor, um dia instituído pela ONU e que se traz aí uma mobilização mundial a respeito da necessidade de se valorizar essa relação. Aguarda aí que a gente já volta no segundo bloco. Legenda Adriana Zanotto